Fala galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um videão aqui, mano, de Car Mechanic Simulator 2021 em 2022, mano. Então já deixa teu like aí, beleza? Bastante joinha, mano. Vamos bater aqui 3.250 likes nesse aqui, eu conto com vocês, beleza? Pra quem não viu esse vídeo do Runigan, mano, vai lá ver, porque essa criança tá com um pouco menos aqui de... deixa eu ver aqui... Tá com um pouco menos de 7.000 cavalos, é isso mesmo que vocês tão vendo. Então, mano, já deixa teu like, bora pro vídeo, vamos caçar um abandonado, é nóis. Mano, eu até agora, mano, não vai ter um carro que vai passar, tá ligado? Eu acho que não tem um carro que passe o Runigan, né, mano? Aquele Runigan, mano, tá andando demais, velho. Mas vamos aqui no leilão, vamos ver o que tem de interessante pra nós hoje. Vamos ver se a gente vai conseguir alguma coisa maneirona, ou não, né? Já a vida é assim. Vamos lá, feitos de altos e baixos. Ó, temos aqui Supra, temos aqui... não, não quero, não vou, não. Pera aí, vamos ver o que... opa! Temos o Supra do novo. O Supra do novo eu ainda não fiz. Eita. Mas não tá tão destruído assim não, hein? Podia tá faltando umas rodas. Sei não, hein? Sei não. Eu vou caçar o melhor, vou caçar o melhor, o mais destruído. Vou caçar o mais destruído. Vamos dar mais uma olhada aqui, hein? Eita, mano, viu um Gorf aqui? Um Gorf destruído. Deixa eu ver como é que esse Gorf tá. Nossa! Sério isso, produção? Mano, o rolê da vez vai ser o Supra. Olha pra você ver como é que esse Supra tá, mano. Não, vamos... ó, Supra. Ô, meu Deus do céu, o que é que eu tô falando? Já falei que eu vou despedir esse tal de Microsoft, mano? Já falei. Beleza, mano. Vamos bater o martelo aqui. E vamos deixar esse Gorf a coisa mais linda do mundo com um motozão grande. Não sei o que eu vou fazer nisso aqui, não. Vocês tá ligado, mano, que se vocês querem ver carro normal, vocês vão em outro canal. Aqui, mano, o carro é doido. O carro sai... o carro sai com... O Gorf vai sair daqui com roda de Nissan, volante de Pagani Zonda, pistão de Bugatti. Tá ligado? O jogadão puxou lá fora e você tem que deixar o like. Vambora, meu filho, tô querendo ganhar esse troço. Aí, beleza. Já ganhei o Bogulete, meu irmão. Ah, desgrama. Vamos colocar logo na oficina lá. Nem vou ficar olhando os carros, não, mano. Que se não eu vou querer montar dois, três, cinco, dez ao mesmo tempo. E eu vou ficar doido. E o seu C, mano, ainda não viu ainda. A playlist do Carmecânico que todo 2021 aí, mano, vai lá, maratona. Fala que veio pelo Cabeça de Ovo, ou pelo Careca Reluzente, ou pelo Cegosoft. Você que sabe, mano. Você que sabe. A ideia é essa. É tudo e nada ao mesmo tempo. É, ninguém entendeu. Foi nada que eu falei. Mas aí, ó. Tá judiado. Será que tá ligando? Não tem nem banco pra ligar. Fica difícil, né? Fica difícil. Eu ia tentar fazer aqui alguma coisa, mas lembrando que pensei. Que cor que vocês acham que é? Eu acho que é azul, hein. Eu acho que ele é azul. Porque, assim, a parte da carenagem, você fala, jura que é azul isso aí. Vamos lá. Vamos ver. Né? Não é azul. Ó. Eita. É, queimou as portas, hein. Mano, deixa a descrição do acidente disso aí. Como é que é a descrição do acidente? Você vai falar assim, ó, Maico. Pelo jeito aí, bateu, capotou. As melhores descrições desse acidente aqui, mano. Eu vou tá deixando o coraçãozinho, hein. Eu quero ver se vocês são bicho piruleta mesmo. Se vocês são zica do Pantanal Matogrossense. Duvido. Duvido é o dó. Mano, a coisa aqui tá séria. Eu não sei nem por onde começar. Sério, vamos desmontar esse troço todo aqui. Tirar tudo. Tirar o para-choque. Tirar esses trens, né. Mexer um pouco na lanternagem. Depois que a gente mexer na lanternagem, vou ver se eu tiro essa suspensão. Tá ligado? Porque, mano, o trem tava feio aqui, doido. Eu achei que tava melhorzinho. Nossa, é aquela suspensão cabulosa, mano. É uma suspensão chata, viu? Ó, por que que eu tô levantando, irmão? Por que que eu tô levantando? Deixa eu tirar minha... Minha joia daqui, mano. Deixa eu tirar minha joia daqui, tá ligado? Não tem espaço pra estacionamento. É, mano, eu vou começar... Vou ter que começar a vender uns carros aí. Não queria falar não. Mas, assim, já tá na hora, tá ligado? Porque não dá, mano. Não dá. Não dá. Não tem mais espaço aqui num negócio aí. A sua oficina tá lotada. E, mano, chega dar dó. Porque cada carro que a gente fez aqui, tá ligado? Uns carros maneiros, mano. Vamos catar aqui esse gorfo aqui. Um gorfão de manobra, hein. Eu acho que esse gorfão aqui vai virar de manobra. Nós tem dinheiro, né, mano? Nós é rica. 11 milhão ali de dinheiros. Ah, desgrama. 11 milhão de dinheiros. Agora eu joguei o que sabe. Deixa eu desmontar essa parada aqui, mano. Vamos embora. Deixa o joinha aí. Tamo junto, hein. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só pra vocês terem uma noção de quanto demora pra gente fazer um vídeo show de bola. Mano, já deixou o joinha, né? Que eu tô ligado que sim. Se você não deixou, mano, a mude vai cair, você tá ligado? Vamos aqui, mano, drenar aqui essas partes aqui, tá ligado? Porque se não, se não, eu vou gastar dinheiro. Porque se não, eu vou gastar dinheiro, você sabe que o dinheiro tá escasso, né? E esse gorfão aqui, mano, vai virar um gorfão de manobra. Eu acho que vai ser maneiro, tá ligado? Esse tal de Microsoft trabalha aqui, mano, já falei com ele já. Eu vou recindir o contrato com ele, vou mandar ele lá no RH, tá ligado? Porque tava fazendo uns negócios errados aí, mano, tá ligado? Aí não sei o que que eu faço, não. Aí ele até falou assim pra mim, nossa, mano, tem três pessoas, tem três empresas atrás de mim, que não sei o quê, que é pra eu mandar ele embora, se eu achar que deve e tal. Aí eu perguntei qual que são as três empresas, né, que é que eu mando embora. Aí ele falou assim, não, é a de água, luz e telefone. Ah, tá pagamento atrasado, tá. Ah, então beleza, esquenta a cabeça não. E eu conversando comigo mesmo e as peças não saem, maneiro, hein? Legal, mano, legal. Você conversa com você mesmo? Se você conversa com você mesmo, deixa aí o like, tá? Porque assim, é a vida, a coisa é essa, mano. Não pode, não pode relampear não, tem que relampeguejar. Como é que é? Eu acho que é um bagulho assim mesmo. Vamos aqui, já tirei tudo aqui que pode. Vamos arrancar aqui. Bomba de ABS tá boa, graças a Deus. Qualquer freadinha aqui, você vai parar lá na casa da Cotia, né? Se você não sabe na casa da Cotia, é lá perto onde é que Judas perdeu as botas. Pertinho ali dos infernos, tá ligado? O ABS ali tava zero quilômetro. Exfusível aqui, rapaz, tá parecendo aqueles fios de cobre do chuveiro, tá ligado? Não queima de jeito nenhum. Ou queima, né? Mas se o chuveiro na sua casa queima muito, mano? O daqui de casa queima demais, velho. Nossa senhora. As coisas aqui em casa, mano, tá queimando tudo, mano. Tá ligado? Eu vou fazer agora aniversário dia 26 de fevereiro de 1900. Não vou falar o ano, mas eu vou fazer 30 anos. Então faça suas contas. Aí tipo assim, mano. Pô, tá ligado? Fiquei bolado, mano. Porque as coisas aqui em casa tudo começou a queimar. O pagamento não caiu. Esse cara do carro mecânico aqui não tá pagando nós. Ó pra você ver o quanto de dinheiro ele tem. Cheio da grana. Entendeu? Ah, mas tá valendo, mano. Acontece nas melhores famílias, você tá ligado, hein? Se fosse fácil não se chamava vida, mano. Se chamava Disneylândia. Bill EcoSort 2022, hein? Se a vida fosse fácil ela se chamava Disneylândia, tá? E olha, mano. Tem um turbo aqui. Será que esse aqui é o TSI, meu irmão? Ah, desgameira. Ah, why is honest on to do... Oh, vocês já jogaram o Need for Speed Underground 2? 2. Ele tinha o Golf também. Não é esse, né? Era o Sapão na época. O jogo é de 2003, tá ligado? Mas era maneirão, mano. O jogo era bom. Deixa eu baixar isso aqui. Vamos, meu filho, pra hoje. Cheio das coisas pra colocar aí, mano. Eu nem era pra tá mexendo no motor agora, né? Era pra tá mexendo na suspensão. Comenta aí embaixo, mano. Qual que é o motor que a gente vai colocar isso aqui? Eu não tô afim de colocar 4 cilindros isso aqui, não, mano. Vocês tá ligado? Se vocês querem ver o Golf 4 cilindros aí, vocês vão lá na concessionária, liga um e vai ver. Tá ligado? Aqui não. Aqui só sai bicho Frankenstein. Só sai os capirotos de sunga. Tá ligado? É, meu irmão. Hã? Se liga. Pera aí. Hã? Os parafusinhos nós deixa mesmo. Você tá ligado? Que depois que nós desmontamos esse carro aqui, fica faltando uns 50 parafusos. Mas pega mil quilômetros por hora. Então tá bom, né? Assim, essa é a ideia. Vamos ver se tem óleo nessa bagaça. Pra eu não ficar sujando minha oficina. Esse negócio de ficar sujando a oficina, mano, é um carro sério, entendeu? Você suja perto de 50 reais, não sei porquê. Porque a oficina é minha, eu trabalho sozinho. Por que que eu perco 50 reais com a mecânica? Já parou pra analisar por que que eu perco 50 contas toda vez que cai alguma coisa aqui no chão? Sendo que é eu que limpo essa jossa toda aqui, é eu que trabalho aqui. Entendi não, mano. Tá de errado aí. Eu acho que tem um funcionário fantasma aí que eu não sei onde é. Eita, agora eu comecei a ficar com medo. Já pensou se tem algum fantasma aqui mesmo? Fantasma de alguém que morreu num carro desse. Tá ligado? Porque nós pegamos carros aqui, mano. Porque eu acho que tem gente que não deve ter ficado vivo pra contar a história não, nego. Tô falando sério. Depois você entra na playlist aí pra você ver os carros que nós temos aqui, mano. É, mano. É só carro ou matador de aluguel. Tá ligado? Ó. Aí, retirei. Pronto. Tá ficando mais bonitinho, né, mano? Tá ficando mais bonitinho. Então, assim... É, satanás, você... Opa. Não, não. Sangue do Jesus tem poder. Vamos lá. Mano, vou ter que dar uma mexida nessas peças aqui pra ver o que que pega. É, mano. É, mano. É. Assim, nossa, atrapalha tanto quem é YouTube, irmão. Quem trabalha com conteúdo. Porque imagina eu gravando aqui e vocês escutando uma parafusadeira. Vocês escutando uma quebradeira, tá ligado? Ele teve que derrubar metade do muro aqui. Aí, mano. Ô, imagina, mano. Ah, nem, velho. Não dá não, tá ligado? Mano, eu acho que eu restaurei as peças tudo, tá ligado? Já tá na hora do quê? Mano, eu vou botar nesse Golfo uns bancos bege. Uns bancos de poche. Com as rodas de Paganizonda. Um volante de 370Z. Vai ficar bonito demais, mano, isso aqui. Tá só a carroceria. Não tá bonita agora, nesse exato momento. Mas vai ficar, tá ligado? Essa é a ideia. É ficar. Uai, mano. Eu não restaurei essa manga aqui, não. Ei, Microsoft. Ronde trampo. Vai estar de Microsoft. Meu Deus do céu. Pera aí, gente. Vou desmontar aqui e a gente já volta. E a gente já volta. A CIDADE NO BRASIL 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 FALOU!